Bom dia, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Você que está acompanhando aqui os meus vídeos que eu faço pela manhã com as mensagens bíblicas, peça a sua compreensão que eu tenho dormido muito tarde e fazendo muitos testes aqui, acertando os ajustes para as mudanças que eu estou para fazer no meu canal. E isso está implicando em não gravar os vídeos com as mensagens, mas eles voltarão, tá ok? Provavelmente hoje, terça-feira, você está vendo esse vídeo de terça-feira, 7 horas da manhã, eu gravei ontem à noite, madrugada na verdade, bem à noite, e talvez segunda, terça e quarta talvez não tenha, mas quinta e sexta vai começar a voltar tudo ao normal, tá ok? Que eu estou acertando a minha grade de programação. Obrigado pela sua paciência e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau.